Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida Tão concreta e definida como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso Como este que viveiro manso em serenos sobressaltos Como este espinheiro os altos que em verde e oiro se agita Como estas aves que gritam em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento Bichinho alacre e sedento de rocinho pontiagudo Num perpétuo movimento Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel Base custou o capitério Arquem algiba e vitral Pináculo de catedral Contraponto, sinfonia Máscara grega, magia Que é que torta de alquimista Mapa de um mundo distante Falta do vento de infante Cravela quentista Que é cabo da boa esperança Ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, plombina e aliquim. Passarola voadora, paracalho, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora. Sisão do átomo, radar, pultação, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. E que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. Com uma bola colorida, entre as mãos de uma criança. Obrigada. 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 Obrigada.